E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu trouxe pra vocês aqui dois perfumes importados que chegaram pra mim, gente, perfumes sensacionais. Tem um masculino e um feminino. Então se você quer saber quais são esses perfumes maravilhosos que chegaram pra mim, claro, fica comigo até o final desse vídeo. E se você, assim como eu, ama o universo da perfumaria e não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Já se inscreve aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu posto os perfumes que estão chegando pra mim, os perfumes que eu estou testando. Então é bem bacana me seguir por lá também, porque lá a gente consegue interagir um pouco mais, né? Bater mais papo a respeito desse universo maravilhoso que é o universo da perfumaria. E aqui no meu canal eu trago pra vocês aí perfumes inspirados, perfumes contratipos, perfumes importados, perfumes nacionais, perfumes de nicho, perfumes caros, baratos. Gente, o importante é andar cheiroso e andar cheirosa. E o primeiro que eu trago pra vocês aqui é o Scandal Pour Homme de Jean Paul Gaultier. Gente, olha esse frasco, que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Essa versão minha é o frasco de 50ml, né? Tava numa promoção, num precinho bacana, é claro, né? Eu me joguei. Esse ano eu ainda não havia adquirido muitos perfumes importados. Eu tô dando preferência mais aí pra perfumaria nacional, né? Natura, Boticário, enfim, perfumes nacionais. Mas esses dois aqui, gente, tava num precinho bacana e claro, né? Eu aproveitei. Scandal Pour Homme, lançamento de Jean Paul Gaultier no ano de 2021. Conheci esse perfume aqui através de um decant, gente. E fiquei simplesmente apaixonada. Olha esse frasco, gente. Olha essa tampa. É uma tampa bem pesada. Olha que coisa linda. Olha. É muito bonito, gente. Mas muito bonito mesmo. Não sei se vai dar pra focar aqui pra vocês. Olha. Tá vendo? Mas vem escrito aqui, ó. Jean Paul Gaultier. É a coisa mais linda, gente. Mas muito bonito mesmo. E ele vem aqui nessa volumetria de 50ml, que pra mim é mais do que suficiente. Por quê? Primeiro, né, que eu tô dando preferência também pra comprar os frascos menores. Como eu já tenho muitos perfumes aqui na coleção, até mesmo por uma questão de espaço, né, pessoal? A gente vai optando pelas volumetrias menores. E esse perfume aqui, gente, vou falar pra vocês. Uma, duas, três, quatro borrifadas no máximo. Por quê? É um perfume baladeiro, né? Todas as pessoas aí que realmente acompanham esse universo da perfumaria sabem, né, o grande sucesso que são os perfumes scandal feminino dessa linha aí da Jean Paul Gaultier. Gente, mas fazem um sucesso tremendo. Vendem demais. E claro, né, pensando no público masculino, a casa lançou o scandal por homem na sua versão masculina. que traz, sim, né, aquela mesma vibe, aquela mesma direção olfativa dos perfumes femininos. Porém, aqui, né, substituindo aquele mel que normalmente tem lá no scandal feminino pelo caramelo. Gente, é um perfume baladeiro, é um perfume sedutor, é aquele perfume que deixa rastro, que quando você quer sair, né, pra chamar atenção, porque de discreto, gente, ele não tem nada. Perfume baladeiro, que chama atenção, com essa nota de caramelo bem evidente, né, bem adocicada. E eu também diria, né, gente, por que não compartilhável? Muitas mulheres gostaram desse perfume aqui exatamente por ele trazer, né, esse dulçor aí na sua composição. E que realmente, pra mim, na minha percepção, deixa ele totalmente compartilhável. E a caixa também muito bem feita. Olha, isso aqui é um veludo, tá vendo? Eu sempre deixo, né, o celofane aí nos perfumes. Olha pra vocês verem aqui como vem bem estocado, tá vendo? Caixa contra caixa, gente. É um luxo, sinceramente. Vou mostrar aqui pra vocês como funciona o borrifador dele, ó. Funciona muito bem, gente. Gente, ele é baladeiro mesmo. Ele é escandalosamente sensual. Eu gostei demais dessa fragrância aqui. Como eu disse pra vocês, né, perfeito pra ambientes que você quer chamar atenção. Na minha percepção, né, gente, porque eu falo assim, sempre pra vocês, né, eu não sou perfumista, eu não tenho curso de perfumaria. O que eu venho trazer aqui pra vocês são as minhas opiniões a respeito das fragrâncias. E na minha percepção, esse perfume aqui não combina de jeito nenhum com dias quentes, tá? Exatamente por ele ter, né? Essa carga de dulçor do caramelo muito intenso, muito evidente, projeta muitos perfumes. Tem uma baita performance, gente. Oito, nove, dez horas, sempre com uma projeção alta, bem evidente, deixa rastro, baladeiro. Então, assim, dias quentes, jamais. Versatilidade não é o ponto forte dessa fragrância. Por isso eu digo pra vocês, né, principalmente esses perfumes que têm menos versatilidade, que são mais adocicados, eu tô dando preferência também pra adquirir os frascos menores. Porque, de fato, um frasco de 50ml vai durar, gente, muito, muito, muito tempo, viu? E, realmente, se você quer um perfume sedutor, que chama atenção, diferente, porque, pra mim, né, na perfumaria masculina, ele vai na tendência de alguns perfumes, como, por exemplo, né, Ultramale, Versatieros, mas não é igual, tá, gente? Ele realmente trouxe pra mim essa coisa, assim, de ser um perfume masculino diferente, baladeiro. Ele segue, o que ele mais se aproxima são dos femininos, porque, realmente, vai ali naquela mesma proposta do escândalo feminino, né? Só que lá com aquela nota de mel bem evidente, e aqui esse caramelo com fava tonka, bem evidentes também. E um perfume feminino que eu estava apaixonada pra conhecer, porque esse eu não tive nem decã em 2021 pra poder conhecer, eu tô falando aqui do Idol Aura. Gente, esse frasquinho aqui é de 25ml, vou mostrar pra vocês aqui também a caixinha. Olha, muito bonitinha. 25ml, é um perfume lá da casa Lancome, e ele também, né, caiu numa promoção super bacana. E o que eu fiz, né, gente? Me joguei. E eu tenho um frasco grande do Idol Eau de Parfum, que eu gosto bastante, é um perfume, assim, muito fácil de usar, muito agradável, perfume perfeito pra ser assinatura. Daí, quando lançou o Idol Aura com essa notinha de sal, opa, já aguçou a minha curiosidade. Por quê? Fala em nota de sal, a gente lembra lá do Olimpéia de Paco Rabanne. Mas aqui, essa nota de sal, pra mim, é muito mais comedida, muito mais confortável, tem até um toque levemente mais adstringente. Ela não é tão pujante, né, tão invasiva como é lá no Olimpéia de Paco Rabanne. Aqui não, gente. Muito mais fácil de usar, muito mais tranquila, e que se equilibra perfeitamente com essa floralidade que ele também traz. Porque ele, sim, ele compartilha algumas notas do Idoli ou de Parfum. E outra coisa que eu observei, né, que é a junção dessas notas aí, essa notinha de sal com essa nota de coco, né, Essa mistura aí, com essa floralidade nessa fragrância aqui, deixa o perfume como já é aqui, ó, luminoso, um perfume solar, tá vendo? Um perfume brilhante. Ele é muito gostoso, muito fácil de usar. Eu não acho que seja, de forma alguma, um perfume desafiador, tá? Só acho que ele tem um pouco mais de presença que o Idoli tradicional. Exatamente por ter, né, esse lado do sal, esse lado um pouco mais aí adstringente, E também essa notinha de coco aí, com essa notinha de baunilha. Eu consigo perceber claramente. Mas eu gostei demais. Vou mostrar pra vocês aqui como funciona o borrifador dele também, ó. Ó, mas borrifa longe, ó. Nossa, gente. Ele é delicioso. Que perfume feminino fantástico. Muito fácil de agradar. Eu queria muito ter na coleção. Eu não tava esperando uma boa promoção. A promoção apareceu e eu me joguei. Então, esses são os dois perfumes importados maravilhosos que eu queria muito ter na minha coleção, né? O Skandal eu conheci através do Decam e o ano passado. E o Idoli Aura, esse aqui, eu sequer conhecia. Foi blind total, né? Blind é o que a gente fala. Comprar no escuro. A gente nunca recomenda, mas faz, né? Infelizmente. A gente fala assim, não compra nunca o perfume no escuro. Compre o Decam, como eu fiz aqui pra poder conhecer. Mas quando vem a promoção tentadora, a gente se joga, gente. Graças a Deus, esse aqui foi amor também pra mim. Assim como a versão tradicional. Me conta aí, vocês já conhecem esses perfumes? Já tiveram oportunidade de conhecer, nem que seja por Decam, o Skandal por Home, o Idoli Aura? Deixa aí pra mim nos comentários que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!